É como um quebra-mola com uma faixa de segurança em cima. Mesmo que não tenha pedestre passando, o motorista tem de pisar no freio. A faixa elevada é um diferencial na segurança do pedestre, porque ela é mais visível, bem mais sinalizada, e o condutor vai ter que respeitá-la com mais facilidade, porque ela é uma elevação no pavimento. A faixa elevada tenta frear uma calamidade, os acidentes envolvendo pedestres. Só no ano passado, aqui em Goiás, quase 6.500 pessoas foram parar no hospital depois de atropelamentos. Por enquanto, a prefeitura está instalando 25 faixas em locais historicamente perigosos para o pedestre. E até o motorista pode ser beneficiado. Obrigado a reduzir a velocidade, ele pode escapar das multas. Este ano, de janeiro a abril, mais de 4.000 foram autuados. Outros 500 acabaram multados também por parar em cima da faixa. Se a pessoa não respeitar a faixa, ele vai atropelar uma pessoa, pode bater num outro veículo. Se ele não reduzir a velocidade próximas a essas faixas, então a gente tem que ter muito cuidado. E esse trabalho educativo que a gente faz com os condutores, com os pedestres também, que atravessa somente na faixa, é para que tenham a maior segurança.